Hoje a prática de aborto só não é punida quando a gravidez é resultado de um estupro, se representa risco à vida da mulher ou se o feto for anencefalo. É um assunto que gera polêmica por onde passa e nós viemos às ruas saber a opinião da população. Eu sou contra o aborto porque eu acho que é uma vida e quem pode fazer só isso, somente Deus. Bom, eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida, né? Mas cada caso é um caso. Eu sou a favor na questão que, tipo, destrupo, dessas questões. Eu não concordo, de forma alguma, amor, porque é uma vida que está sendo gerada, então eu não concordo. Mesmo, né, tem circunstâncias que exijam um aborto, mas é um caso para a mãe decidir, porque eu jamais faria. Mesmo em casos de estupro, se representa risco para a mãe? Aí essa opinião, como que é? Estupro, sim. Estupro, sim, né? É, tem que... é... como é que se diz? Não pode acontecer, assim, de ficar com uma criança sem ter o pai, sem ter uma pessoa para ajudar, né? Isso aí eu sou contra. Você vem do estupro, você vem de forma natural, você vem do amor. Eu acho que... eu sou contra e eu acho que é um pouco demais para o ser humano acabar com a vida, né? Acho que é um pouco de parte dos limites. Em outros casos? Em outros casos, não. Porque é igual, uma criança às vezes é melhor não ter essa criança do que às vezes ter e não ter condição de criar, acabar abandonando, deixando na rua ou em algum lugar que ela vai crescer e acabar prejudicando a própria saúde dela depois.